Você joga fora rolos de papel higiênico? Não jogue! Veja essas ideias supimpa para você reaproveitar, fazer e vender aí na sua casa. Separe seu lixo, é orgânico e reciclado. Vamos que vamos no Trem Todo! Olá, tudo belezinha? Espero que esteja tudo na Santa Paz. Vamos que vamos no Trem aqui. Aqui, esse rolo de papel é esse mais fino, tá bom? Eu acho que esse é 3 quartos. Aqui eu vou utilizar o papel com tate preto para envolver todo esse tubo e ficar uma belezura para uma decoração de banheiro. Fica ligado que você vai amar o resultado. Sobe no Trem da Baiana aí todos os estados, todas as capitais, povoados, sítios, chacras, fazendas. É comunidade, vamos que vamos, tá bom? Um beijo para Capão Redondo aqui em São Paulo, tá bom? Meninas e meninos, eu estou esperta aí no comentário de vocês, tá bom? Então vamos que vamos. Ó, Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, Araraquara, Mogi das Cruzes, tantos outros municípios aqui de São Paulo, tá bom? Aqui, gente, eu vou fazer uma marcação na parede, tá? Ó, observe que você vai ter que utilizar aqui, vou furar a parede com minha máquina atômica, a máquina atômica aqui, brincadeira, a furadeira aí, tá meninas? Vou colocar a bucha aqui, tá? E vou utilizar uma tampinha. Essa tampinha você vai utilizar com um parafudo que ultrapasse ela, tá? Para ficar um vão entre aqui a parede e o tubo para colocar aí a nossa toalha, tá? Essa daqui é a braçadeira, você compra 3 quartos em casa de material de construção. Só encaixar, olha só que ideia supimpa, incrível, tá bom? Beleza aí? Ô, meu Deus, tu tá aqui também, todos vocês do Ceará, do Rio de Janeiro. Que trem abençoado é o Rio de Janeiro. Olha, eu deixei essa toalha invertida, que às vezes o nosso trem tá invertido, mas Deus sabe botar ele no eixo, tá? Fica ligado no trem. A segunda ideia, a gente vai reaproveitar o rolo de papel higiênico e rolo de papel toalha, tá? Aqui, ó, você amassa ele um pouquinho, não corte ele inteiro mesmo, amassa um pouco e você vai fazer várias fitinhas. Pode utilizar uma régua, se você tiver maior manejo, faça essas fitinhas que ficam todas iguais, tá? Vou marcar aqui com a régua, mas se você não quiser, não precisa. Recorte, porque aí você já vai recortar e vai sair, já tô me embananando todinha no trem, e vai sair duas fitinhas aí, tá? Aí você faça esse mesmo processo no papel higiênico, beleza? Opa! Gratidão por um milhão de inscritos. Deus abençoe o caminho de vocês, meu, muito obrigado. Olha aí, deixa os montantes aí, montante 1 e montante 2 separados, para que a gente faça o trabalho aqui. Pega um pedaço de caixa de papelão, tá? E corte aí um tamanho de 20 centímetros, é, ou de 20 por 10, tá? Depende se você querer maior ou não. Vou pegar uma foto aqui, vou deixar bem centralizado, deixando 6 centímetros nas laterais, tá? Cortou e agora a gente vai começar o processo aqui. Presta atenção, meninas e meninos, tá? Aqui, ó, primeiramente você vai pegar o fitilho maior, vai colar aqui a bordinha, para dar maior acabamento no trem todo aqui, você precisa colocar desta maneira, que a baiana, cara de pomonha, está mostrando aqui, tá? Olha só que belezura, tá? A cara de pomonha não vai aparecer hoje, porque o vídeo é um pouquinho longo, que tem muitos detalhes, aí ela vai aparecer em outro, tá bom? A cara de pomonha cheia de boca d'água, tá? Brincadeirinha, meninas e meninos. Aí, ó, aqui os fitilhos menores, você vai posicionar nessa parte que está vazada, tá? Entendido? Aí é como se fosse a gente fazer um tipo de esteira. Você conhece o tipo de esteira que a gente faz muito na Bahia? É esse processo, ó, colocou todos, agora a gente vai vir aqui fazendo o zig-zag aqui, ó. Você coloca um fitilho por baixo, aí você vai por baixo e por cima, por baixo e por cima, por baixo e por cima, o que, Nai? Por baixo e por cima, por baixo e por cima, e assim segue o trem até o final, tá? Aí vai colocando toda a rebarba aqui para o lá, para dentro do trem todo, e fica uma beleza, olha só. E aí, ó, na hora que não dá aqui, você faça a emenda por baixo, sempre esconda a emenda por baixo, que aí não fica aparecendo, fica um artesanato belezura e bem detalhado para você fazer e vender, ok? Meninas, tu tá aqui também, olha só, Pernambuco, todos vocês de Pernambuco, da Paraíba, da minha Bahia, olha só, Espírito Santo, tantas pessoas aqui, meu, muito obrigada. Eu sou muito grata por você, porque esse vagão aqui só vem gente iluminada, gente abençoada, gente de muito amor, de muito respeito, batalhador, batalhadora, guerreira, e vamos que vamos. E assim, ó, vai seguindo o trem. Como, como, na? Em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, e vai seguindo, tá? Aí chegou aqui, ó, meninas e meninas, presta atenção, aqui nessa parte você vai jogar a rebarbinha também para dentro. Já tô me embananando todinha. Não cochila, senão o cachimbo caiu, dá naidinha, já caiu, faz é tempo. Gente, ó, agora aqui você vai colocar a emenda aqui, ó, você vai encaixar. Então, ó, observe bem as emendas que você vai sempre colocar numa parte que fica um pouquinho escondida. Às vezes você pode abrir um pouquinho ali as traminhas e colocar o fitilho aí do papel higiênico, tá? E aí você vai fazendo como eu falei, tá? Em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, e vamos que vamos, que o trem fica gostoso, fica uma belezura. E aí, ó, meninas, joga todo o arremate para dentro, tá? E aqui seguimos aqui o trem de cima e embaixo, de cima e embaixo, de cima e embaixo. Oxente! Tu tá aqui? Que benção! Seja bem-vinda, eu sou a Anai Dias, boca d'água, cara de chibiu, mas o trem aqui sai que sai, tá bom? Aí, ó, meninas, a emenda aqui, ó, como eu falei, aí você presta atenção ao final do trem aqui, ó, finalizou aqui, ó, você vem, jogou arremate para fora, a emenda você coloca sempre onde terminou a outra, você observa onde terminou e para recomeçar a emenda, tá? O vídeo é mais observação de que a língua boca d'água que fala algum trem, cara de pomonha. Olha só que lindeza, você pode pintar. Meninas e meninas, vou contar um trem para vocês. Quando eu era pequena, eu não tinha calçolas, minha irmã me dava as calçolas dela usadas. Um dia, tinha uma que tinha um buraco, assim, perto do chibiu, um buraco imenso. Eu, pequena, passei a mão de pimenta malagueta no chibiu. Menina, fiquei quase doida. O chibiu ficou vermelho, pareceu pimentão. Eu chorava, gritava e eu pensava, meu Deus, será que Deus um dia vai me dar a benção de eu ter calçolas e não precisar vestir de usada? E Deus hoje me deu. Então, não se aperreie que a vida é um pouco complicada, que amanhã ou depois, Deus vai lhe abençoar, tá bom? Está lhe abençoando, tá? Aqui eu vou colocar essa placa, que era de uma embalagem de chocolate que eu recebi. Vou colocar aqui para dar um acabamento supim para belezura a nossa peça. Gente, essa é uma peça cara de loja. Fazer e vender, tá bom? Se você ficar com dúvida, retome ao vídeo, que tem todos os trens aí para você observar e refazer aqui. Aqui é uma placa, a gente vai fazer o fundo do trem. Presta atenção, todas as marias, olha, tu é bem. Beijo especial a todos os estados, todas as capitais. Aqui, para dar maior acabamento, você vai fazer aqui a parte de sustentação, tá? Faça um arredondado e depois recorte afinilando no final, tá? E pinte ao desejar. Eu quero mandar um beijo especial. Deixa eu pegar minha lista aqui, que eu já sumi com ela. Gente do céu, cadê o trem que estava aqui? Aqui, ó. Maria Santos de Capão Redondo, Juliana Silvi, Rondonópolis, Mato Grosso e suas filhas, Agta e Ana. Um beijo supimpa para vocês duas. Belezura do meu coração. Todos vocês aqui são uma benção na minha vida, tá? Meninas e meninos, aqui, ó, você faça um recorte para dar a sustentação supimpa, belezura. Oh, que benção você aqui. Meninas e meninos, espero que não esteja faltando nada na sua vida, tá? Que tenha aí uma coisa muito importante na nossa vida, saúde, tá bom? Então, olha só, meu marido, é a coisa mais linda e a cara de pomonha. Vocês gostou? Me diga qual das duas ideias você mais gostou. E fica sempre em paz e não arruma a confusão. Beijo no seu coração. Beijo.